Do lado vermelho e preto, claro, a maioria. Bandeiras, bandas, caras pintadas. Ao Vitória e a só o triunfo, e com a diferença de dois gols, o Vitória voltou a assistir e fora da área. Paulo Rodrigues com o pé errado, o direito, sem defesa para o goleiro Marco Aurélio. Onze minutos, Vitória 1 a 0. Acontecia o gol na hora certa. Logo no comecinho da partida, a torcida explode. Quando Claudio cobrou falta, e o goleiro Marco Aurélio voltou para esse campeão. O primeiro tempo terminou, com o turno na mão do Juazeiro. A solução para o Vitória, era chegar ao segundo gol, e foi atrás dele. Cruzamento de Alain Delon na cabeça de Claudio, para fora. Alain Delon cobra a falta, Marco Aurélio defende. Trinta minutos, nada do segundo gol. Trinta e um minutos e cinquenta e sete segundos. Juninho cruzou, Marco Aurélio saiu mal, falhou no lance. Bola na pequena área. Alain Delon alcança e deixa Claudio livre. Com todo jeito. Vitória 2 a 0. A massa ruro-negra desabafa. Faltam cinco minutos para terminar o jogo. O Vitória é o campeão do primeiro turno. Adelson domina na área, é derrubado por Marconi. Em cima do lance, Fernando Andrade marca pênaltis. Protestos e empurrões. A história do jogo poderia mudar, se Jailson não batesse tão frato na bola. E deixou Jean ser o grande herói do jogo. Fazendo a defesa e garantindo o primeiro turno para o Vitória. O Vitória quase chega ao terceiro. Em cima da hora, quando Alain Delon pegou livre, deu para Claudio também livre, que perdeu a grande chance. Só restava o Juazeiro ir para cima. E foi. Alain dentro da área. O Wilson salva. O mesmo Alain tenta de longe, para fora. Com sete minutos de desconto, termina o jogo. E o Vitória é o campeão do primeiro turno.